Confiram as emoções do capítulo 106 de Poliana Moça, dessa segunda-feira, dia 15 de agosto no SBT, e deixe seu like se curte a novela e também comente qual seu personagem favorito aí embaixo. Quero ver quem ganha. Joana diz para Cláudia que está gostando da nova versão de Sérgio. Celeste mente para o Lucas sobre o encontro com Tânia. A namorada de Otto surge na faculdade da garota. Violeta e Walt Disney falam que vão aprimorar o sistema do Pinóquio. Roger anuncia ao boneco que tem uma surpresa que vai transformá-lo em um menino de verdade. Tânia dá um relógio de presente a Otto. Roger declara que precisa de insumos para transformar Pinóquio em um garoto. Raquel, Brenda e Celeste visitam a antiga casa de Marcelo para alugar. Raquel revela Nancy e André sobre a possibilidade de ser vizinha deles. Raquel também forma na frente de André, que terminou com o Vini. Sérgio comenta a Otto que viu Poliana e Eric no clube. Magabelô e Yuppi Cloy investigam o sumiço de Pinóquio. E esse fim de semana tem spoiler quentíssimo de Poliana Moça aqui no canal. Então se inscreva ativando o sininho e não perca nada. Vou ficando por aqui, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.